E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais um vídeo aí no canal, galera É... aí hoje foi... hoje foi não Hoje vai ser de kart, corrigidinha, beleza? De kart, 0 a 7,25 shifter Galera, eu joguei hoje Agora eu vi que eu sou um cara meio bonzinho Que eu joguei nessa tela, galera Aí galera, é... mais um replayzinho, né? Aí quatro voltas Vai dar oito minutinhos aí, galera, eu acredito É, tá indo com o tempo do replay, galera Então vai dar certinho o tempo Vai dar pra editar bonitinho Então galera, já deixa o seu like Se inscreva aí embaixo Para não perder nenhuma notificação Compartilha com seus amigos Vamos crescer junto, né, galera? Bora crescer junto A gente vai mandar esse e mais outro videozão Mais outro videozão de Gran Turismo E aí a gente vai pro próximo jogo Que é o querido e amado Agora eu pesquisei É, Humble Racer Corrida de estrondos em português Galera Eu sou o Azuzinho bonitinho Eu gostaria de ser o Gê Eu acho que eu comprei uma A, galera Olha só Você tem milhas Milhas e o que que é? É, distância por corrida É, né? Quase todo mundo sabe, né? E joga Gran Turismo e tá no nosso nível Sabe o que que é milhas É, cadê? Não sabe nem qual medida a gente tá Mas mesmo assim Já dá pra você saber que a gente tá, né? Um nívelzinho meio Tá, galera Elevado É Galera, gente da Capadeira do Estados Unidos Eu queria a do Japão Quem criou o Playstation? Playstation? Japoneses, né, querido? Japoneses Que dúvida Galera Aí eu Eu fui tentar Fazer uma corrida Mais limpa Possível, galera É Eu consegui Eu ganhei até bônus De corrida limpa De milhas também Tudo, galera É, milhas Você pode comprar, galera Tipo Troca de milhas É Tem como você comprar carro Trocar as rodas É Ganhar dança Pro Não é ver uma dança É um gesto Do personagem Aí Meu, galera Dá pra comprar um monte de coisa Resumindo Ó Até os caras Já estavam combinando Já Estão tudo Tirando a mão do volante E Estão dando Beleza Galera É Resumindo E Voltando pro assunto, galera Vocês conseguem Ainda bem Alguém Tá tendo É Vocês conseguem Agora comprar rodas Gestos Carros E cores Para o carro Eu até comprei Uma dos Esforzinha Para a próxima corrida A gente fazer De corridas Por quatro Por quatro Isso aí Que você está escutando Quatro por quatro A gente vai tentar ver Se a gente tem Uma caminhonete A gente tem três caminhonetes Três? É, eu acho que é três A gente tem Três caminhonetes Tom, né? Está aí, superior Ah, a gente tem três Eu acho É Eu não olhei a garagem Não tenho muito tempo Olhando a garagem Mas tudo bem E aí, rapaziada Beleza Vocês estão de boa Eu estou de boa Falta de respeito Vou mostrar informações corretas Para vocês Em relação ao jogo Não somos americanos E não temos o dom do inglês Mas no jogo A gente consegue Um... Assim, um aspecto Bem bacana Galera, eu já fiz Corridas de karting, tá? Assim, dá para ganhar legal Mas assim Tem algumas pistas Que são muito difíceis O cara queria Olha, eu vou dar voo Tem umas corridas Que são muito difíceis E o Henrique Ele... Meu, fazia muito tempo Que ele não corria de karting E aí, vocês vão ver O retrospecto Aí, desse kartzinho Na mão do Ricão E o Ricão Ele representa bem a família Ele... Não é à toa Que o canal é dele, né? E eu só estou Dando uma força Em algumas partes Que ele ainda não está dominando Dos... Dos Gran Turismos Mais antigos Que ele já está pegando O jeito aí Acredito que logo, logo Ele vai estar correndo No Gran Turismo Dois e três aí, né? E aí, consequentemente No Gran Turismo um A gente parou um pouquinho Tá? Com o um O dois e o três Por resistão gráfica, né? A gente não consegue Melhorar Porque a geração É outra, né? A gente está falando De vinte anos atrás Né? Dezoito, vinte anos atrás Então Fica complicado A gente tem limitações Porque a gente não quer Usar emulador No PC e tal A gente não tem Placa de vídeo Né? Então Lógico que é fácil Rodar esses joguinhos Né? Com a plaquinha aí De um giga A gente joga Consegue jogar Mas a gente é raiz A gente é console, galera Vocês dificilmente Vão ver a gente Jogando em PC Que a gente é raiz É... Até Se vocês Né? Quiserem Conhecer a nossa coleção É só deixar nos comentários Aí que a gente apresenta Aí As edições Que a gente tem Né? Talvez a gente não tenha Todas as edições Mas... Perigoso Viu? Mas galera É... As... Não sei se... É... O YouTube vai deixar Comentar Por causa que tem Um probleminha Aí nos comentários Não sei se vai dar certo Mas se der certo Como pode ir te comentar Né? Porque no último vídeo De pegando Sovinho Assim No Hubble Racing Corridas Estran... A gente vai falar Que o Ivan Ele ajuda a gente A resolver esse problema Aí do YouTube Ele... É... Isso ali é tranquilo Filho Até porque não é um problema Nós não temos um problema Com o YouTuber Com o YouTube E o YouTube Com a gente É uma questão De configuração E... Mas aí o Ivan Resolve o C-Panites Ele é faixa Aí Dramática E... Logicamente É... É... Ele vai ajudar a gente Aí É ele que tá vendo A parte aí De captura de tela É... Placa de captura de tela E... Enfim Tá? A gente vai atualizar O canal aí Pra vocês Né? E... Muito obrigado Aí por seguir a gente Por curtir As nossas Corridas Né? E... Galera É... Nós somos Muito felizes Por poder Compartilhar Um pouco Do nosso conhecimento E também Poder aprender Com vocês Ó... Henrique First place E... Volta András De volta New record E aí Todo mundo Fica parado Né? Não Até os Séril já Daí Acabou Espero que não mostrou Nosso Isso Pronto Aí Galera Se você quer Escutar uma música Pra você Se ver em músicas Né? Primeiro Minha biblioteca Se tiver em português Pra nós agora Está em português Você percebeu? Eles tiveram que atualizar Né? Se não foi aquela versão Que nós compramos Aí galera Vocês passam aqui Uma musiquinha mais legal Que eu vou colocar aí Até o vídeo Curtiu? Minha biblioteca Música 4 horas e 30 minutos Danger Valeu galera Foi... Valeu! Tenha uma boa noite De Halloween De Halloween De Halloween Tchau! Tchau! Obrigado.